Salve rapazes, estamos em mais um vídeo. Stars, vim da minha mãe aqui conversar com ela. Vou aproveitar e mostrar pra vocês o que eu fiz aqui no cofre do carro. Aqui no cofre, ele era uma bagunça, uma sujeira, não tinha nada de especial. Quer dizer, ainda continua não tendo, né? Aqui vamos fazer bastante coisa, mas eu dei uma ajeitada. Aqui vou mostrar pra vocês, ó. Aí focou. O que eu fiz aqui? Eu troquei os cabos de vela. Eles eram cinza. É horrível, feio, todo zoado. Aqui os cabos de vela vermelha. Pintei o bloco aqui, ó, preto. Pintei aqui embaixo também. Aqui, ó, tirei. Tinha, ó, três fios, eram esses três fios aqui, ó. Os três fios aqui, eles vinham aqui, ó. E passavam aqui, ficou horrível. Eu tirei eles daqui, né? Estão aqui e eu vou... Colocar... Sei lá, colocar uma manta náutica aqui pra... Pra tampar. Pretendo tirar esse reservatório de água daqui. Né? Aqui. Esses são os fios da suspensão. Tá jogado aqui, ó. Vou tirar esses fios da suspensão, vou ajeitar eles aqui no canto. E aqui, ó, é o fio do positivo, ó. Ele é um fio curto. Ele vem daqui pra cá. Ele vem aqui, ó. Então, eu preciso ver um esquema de aumentar esse fio pra mim passar ele por baixo aqui, passar aqui por trás e vim aqui. Ou vim por baixo aqui mesmo, né? E saí aqui. Não, eu pintei o... O burro do freio ali, ó. Aqui, ó. Tava tudo zoado. E depois que eu fazia isso... Esse filtro eu não sei se eu troco ou se eu não troco. Tava querendo colocar aquelas panelas, sabe? Mas ainda não é certeza. Aqui eu vou envernizar tudo. Né? E assim, aos poucos, eu vou... Organizando aqui. Aqui o copre. Pra deixar ele mais... Clean. Mais bonito, né? Pelo menos na hora que você abre o capô. Não tem aquela coisa... Horrorosa. Já melhorou bastante do que tava. Que tava muito feio. Tudo sujão. Então já limpei bastante. Ficando legal. Coletor. Tava tudo enferrujado. Eu pintei ele também. Coletorzinho. Pintei aqui, ó. 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 A vintoinha. Não dá pra ver direito. Deixa eu ver. Aí. E planos futuro aí. A questão é trocar a mecânica, né? Querendo trocar, tirar esse motor dele em dura. 1.3 e colocar o motor do X-Sport 2.0. Mas aí é só Deus que sabe. A gente sonha e corre atrás, né? Deus abençoar. Só que, tipo, não tenho data, galera, ainda pra isso. Pretendo daqui a um ano. Fazer isso aí. Só que daí parar o carro de novo. Fazer aquele trampo. Mas... Faz parte, né? Projeto, projeto. É isso aí. E do leap aqui, ó. A galera tava me perguntando. Do leap. Esse front leap aqui, ele é do Gol BX, do Gol GT. Dá certinho aqui, ó. Pode comprar que é sucesso. Demorou? Esse foi o vlogzão aí. Pra vocês. Tamo junto. Esqueça de seguir nós lá no Instagram. Marcos Pesado. Marcos Underline Pesado. Falou. É nóis. Valeu.